Galera, você que quer comprar iPhone, a Magalu, vou deixar o link na descrição, ela tá com uma seção de iPhone usados que tá com preço bem legal, viu? E eu tô falando de iPhone 14 Pro, Pro Max, iPhone comum, na categoria de usado deles, cara, o preço tá muito bom. Então, na real, em vez de pegar com iPhone nessas lojas de vitrine, essas lojas de procedência duvidosa, que não tem um processo de separação ali do smartphone bem feito, né? Cara, Magalu super tranquilo de você pegar, né? E você tem todas as garantias aí que a Magalu dá. Então, acessa o link na descrição, porque eles estão com uma categoria de iPhones aqui, ó, vários modelos, tá? Tem um iPhone 14 Pro de 512 roxo, olha só o preço. Cara, 512 GB, tava custando 9.689, e ele tá saindo por 6.517, então, assim, são preços bem legais pra quem tá afim de pegar um iPhone usado, porque pra poder economizar, né, pra poder gastar menos. E assim, galera, a Apple faz o iPhone, se o iPhone não foi aberto, tá padrão de fábrica da Apple, entendeu? Então, aqui você vai ter todas as garantias, se você receber e não gostar do aparelho, você devolve e pega o seu valor de volta, mas acaba sendo uma oportunidade muito boa pra quem tá querendo comprar um iPhone nessa relação de custo-benefício. E outra dica que eu dou pra vocês, pessoal, comprou o iPhone, seja usado ou novo, compre o carregador original também, tá bom? Tem muita gente que tá dando perca total nos iPhones, porque queima a placa-mãe do iPhone, estraga a bateria do iPhone, queima a conexão, o pininho ali da entrada de USB tipo C ou do Lightning, né, dos iPhones, porque compra o iPhone e fica usando o carregador paralelo, tipo, cara, não faz sentido. Investe no carregador original, mesmo que você já tenha... Eu vou deixar o link do carregador original pra vocês na descrição aí também, tá bom? Mas mesmo que você já tenha iPhone, é... Pega um carregador original, você vai perceber que a bateria vai durar por muito mais tempo, você não vai ter confusão, não vai ter dor de cabeça. Cara, o iPhone com carregador original e cabo original é perfeito, você não vai ter estresse, não vai ter dor de cabeça sendo usado ou não, zero problema. Então, essa categoria de iPhones usados aqui, ó, em vez de ficar pegando, porque tem muita gente relatando aí que tá comprando o iPhone usado, que vem da gringa, e os iPhones estão todos mexidos por dentro, estão com peça trocada, pessoal. Porque peça de iPhone acaba tendo valor alto, né, então os caras fuçam mesmo e botam pra vender como se fosse boa qualidade, mas não é. Como é que você vai abrir um iPhone se você não tem conhecimento técnico pra saber se tá tudo perfeitinho ali? E dependendo da maneira com que você abre o iPhone, nunca mais ele volta a ser o mesmo, porque você não consegue fechar com o padrão de fábrica, né? A fábrica da Apple ali faz o negócio perfeito. Agora, se qualquer assistência técnica pega o iPhone pra abrir aí, nunca mais volta a ser igual ele era no padrão original. Então, dá uma conferida nessa categoria de iPhone usado aqui da Magalu, porque, cara, tem coisa muito boa e preço muito bom. Preço de iPhone aqui que eu não vejo em qualquer lugar não, pessoal. Ainda mais com todas as garantias da Magalu, tá vendo? Vai aparecer esse selinho aqui, ó, produto usado, tá vendo? Aqui do lado tem as informações aqui, ó, no topo do item. Então, assim, bem legal e é vendido por troca, né, aqueles iPhones que é feito na troca, que a pessoa deixa um iPhone e pega o outro. Então, é sempre esses iPhones que já tem uma qualidade, já tem um nível, né, de acabamento melhor. Já são iPhones que já são mais cuidados. Mesmo sendo usado, você tem um perfil ali mais novo, mais moderno. Acesse o link na descrição pra vocês poderem conferir. Tem bastante preço bom, por isso que eu tô gravando esse vídeo exclusivamente. É uma dica pra vocês, né? É uma ótima recomendação aí. Compensa demais. iPhone é iPhone em qualquer lugar do mundo, né? Então, não tem muita dor de cabeça em relação a sistema. As câmeras são lindas pra vídeo, pra foto, a performance do aparelho. É, assim, outro nível, é outro patamar mesmo. Então, super compensa, fica com essa dica aí, tá? O link tá aí na descrição, acessa, deixa o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho. Qualquer dúvida, volta aqui depois e coloca aí nos comentários. Mas fica com essa dica aí, pessoal. Então, próximo vídeo. Tchau, tchau.